NERD! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Meu nome é Guilherme e hoje nós vamos fazer aqui um vídeo secreto, é um vídeo perdido, mais um vídeo perdido aqui do canal. Tem muitas vezes, pessoal, que eu tento, sento pra gravar, faço vídeos, né? E por, sei lá, né? Coisas que aconteceram aí no passado, eu não consegui publicar o vídeo de jeito nenhum, né? Tem muitos vídeos perdidos, né? De coisas que eu tentei fazer. Falei, agora eu vou postar, né? Naquela época que o canal ficava indo e voltando. Agora, com esse compromisso maluco de tentar fazer vídeo diário, pelo menos durante a semana, o que tem acontecido é que hoje, por exemplo, o meu computador não queria funcionar de jeito nenhum de manhã e eu não tinha nenhum vídeo pronto. Então eu falei, quer saber? Talvez tenha algum vídeo perdido que eu consiga colocar aqui pra vocês verem hoje. Então, o que eu tô trazendo aí é uma arte que eu fiz em agosto do ano passado e a ideia era criar uma cena completa, né? Eu tava muito nessa época aí falando que eu só fazia personagem, né? Eu tava pensando muito nisso e eu decidi aí, então, fazer uma cena mais completa que tem um pouquinho mais de storytelling, que tem um pouquinho mais de cenário. Ainda assim, eu fui bem, né? Bem escasso no cenário. Eu fiz pedras, árvores, uma casa e grama, né? Coisas bem simples de fazer normalmente. Ainda mais essa casa, micro casa, né? Que é um quarto só, né? Então, pessoal, qual que foi a ideia? Eu tentei fazer essa arte três vezes. Essa é a terceira. Ali embaixo, vocês estão vendo as miniaturas. A da direita foi a primeira tentativa, a da esquerda foi a segunda e essa daí é a terceira vez que eu comecei essa mesma arte. E as três foram muito importantes, né? Na primeira vez que eu fiz, eu só queria mesmo era treinar alguma composição, ver, ter alguma ideia, usar a lua, usar a casa, né? Pensar nessas fontes de luz, tentar fazer essa cena noturna. Então, eu fiz tudo isso naquele primeiro desenho, só que o acabamento tava terrível, né? Tava tudo muito feio, o personagem tava numa proporção esquisita. Lá no final do vídeo, eu vou mostrar pra vocês também os passos, né? A primeira, a segunda e a última arte. E na segunda, eu tava meio frustrado com algumas coisas de iluminação e tons, né? Então, eu fui refinar isso na segunda vez. E eu realmente também não gastei muito tempo finalizando nada. Depois que eu senti que já tinha algumas coisas, assim, funcionando bem, né? Eu tinha entendido todos os aspectos que esse desenho precisava ter funcionando pra dar certo. E eu decidi sentar e fazer a versão final dessa arte, né? Eu nunca, eu normalmente não faço isso, né? Quase nunca eu faço esse tipo de coisa. Mas dessa vez, eu achei que valeu muito a pena fazer esse tipo de processo mais vai e volta, né? Três vezes o mesmo desenho, recomeçar a arte que você fez. E eu sempre achei que isso era, na verdade, algo ruim, né? Porque bom seria fazer uma vez só, não é? Chegar lá e destruir, fazer uma obra-prima. Mas eu, novamente eu vou falar aqui, no workshop que eu participei com o Mike Azevedo, né? Workshop do Mike Azevedo lá da ICS. Uma coisa que ele falou é que, hoje em dia, né? Ele falou que a maioria das artes que ele faz, ele recomeça pelo menos uma vez, né? Ele faz uma arte mais leve pra explorar ideias. E na segunda, ele manda ver mesmo, né? Pelo menos foi isso que eu entendi do que ele disse. Isso me deu um pouquinho mais de tranquilidade em trazer essa arte pra vocês. Eu me sentia meio mal de trazer uma arte em que as coisas não tinham dado super certo desde o começo, né? Mas eu acho que isso é muito importante pra mim, né? Pra eu entender que eu vou errar, que eu preciso fazer as coisas mais de uma vez, às vezes, pra dar certo. E eu acho que isso é importante pra vocês também, né? Verem que não é sempre aquela bala de prata que sempre acerta o alvo e a gente só pensa numa ideia legal e o desenho sai lindo, né? Muitas vezes tem esse processo de ir de volta, de tentar ir de novo e de novo, né? Até as coisas darem certo. Então isso é muito importante também, da gente ter essa consciência de que o importante é a gente continuar tentando e não ter medo de errar e de fazer coisas por exploração, né? Só pra ver o que acontece e tentar fazer uma coisa diferente e tudo mais. Isso daí é muito legal e eu acho que esse aqui é a minha mensagem central desse desenho pra vocês. Eu tinha arquivos, eu fiz esse negócio, eu tava trabalhando numa agência na época, né? Então eu fiz metade desse desenho num lugar, a outra metade eu fiz em outro. Então deve ter algum probleminha aí na exibição do tamanho da tela, porque os monitores tinham dimensões muito diferentes. Mas uma outra coisa que eu queria conversar aqui com vocês hoje, pessoal, é uma parada que o Brian Correa, aqui, um inscrito do canal, comentou e eu achei muito legal e eu queria saber a opinião de vocês. Ele viu o meu completo falta de noção, todo mundo deve estar reparando que eu tô meio perdido tentando fazer um monte de vídeo diário, né? E cada hora eu crio uma série nova e tudo mais e tá começando a ficar meio zoneado, né? Então ele deu uma sugestão que eu achei muito boa e eu acho que seria bom pra mim e pra vocês também. Ele sugeriu que a gente fizesse uma programação fixa, ou seja, assim, cada dia da semana teria um tipo de vídeo aqui no canal. Isso seria muito bom pra mim, porque eu poderia me organizar muito melhor e a principal vantagem que ele citou é que tem muita gente que gosta de um tipo de vídeo, né? Gosta muito de Sketch Time, tem outras pessoas que gostam muito de ver o Speed Art de alguma outra arte, tem gente que gosta das lives e, às vezes, eu acabo não dando a medição correta de todos os vídeos pra todo mundo que quer ver todos os conteúdos. Então a maneira muito boa de todo mundo ter o que se quer, né, seria ter um planejamento fixo, né, uma programação mais fixa e aí a sugestão que ele fez, que eu gostei bastante, eu quero mandar aqui pra vocês e ver se vocês gostam, se vocês aprovam. Se vocês aprovarem, deixem aí nos comentários, eu aprovo a programação fixa, né, eu gosto da rede fixa, pode, vai com isso mesmo, que a gente segue bala. Se você tiver alguma outra sugestão, deixa aí também que a gente pode fazer. A sugestão dele começa com segunda-feira fazendo o Sketch Time, então a gente começa a semana já dando aquela dica de desenho, já fazendo aquele negócio juntos, eu achei muito bom, acho que é legal, acho que é um vídeo bom pra gente começar a semana. Na terça-feira, o estudo de observação, onde eu vou copiar uma fotografia pra tentar aprender alguma coisa que tem ali nela, que nem a gente fez com aquela lanterna, eu também gosto muito da ideia. Na quarta-feira, no dia seguinte, eu já tô ali naquele embalo, a gente já aplica aquele estudo numa arte nova, pode ser uma arte sobre os morangos, pode ser uma arte sobre um monte de outras coisas. Não necessariamente sendo sobre os morangos, mas alguma coisa assim. Na quinta-feira, a gente traz um speed art, e eu acho que o speed art podia ser, assim, o tema que varia, a gente poderia fazer, tipo, morangos, né, todos aqueles vídeos dos morangos e do design dos personagens e tudo mais, eu encaro como vídeos de speed art aqui do canal. Então eu acho que a gente podia transformar quinta-feira o dia oficial aí pra ter algum feedback dos morangos, e na sexta-feira, a gente fazer uma live de noite. E final de semana, eu vou gastar mais do meu tempo aí pra trabalhar no curso e nas outras coisas que eu quero desenvolver pra vocês. Eu achei muito legal essa ideia de vídeos na semana inteira, né, sendo quatro vídeos aí durante a semana e uma live. Eu acho que funciona bastante, eu gostei bem mesmo disso daí, e eu realmente tô precisando arrumar um tempo pra me dedicar ao curso, pessoal, porque eu realmente quero fazer um negócio maneiro, assim, e é sempre complicado arrumar tempo no dia pra trabalhar, fazer os freelas, fazer os vídeos e fazer o curso tudo junto. Então eu acho que esse planejamento aqui é bem legal, e eu queria esse feedback de vocês. Outra coisa, galera, que eu fiz aí diferente, é que nesse pacote de brushes do Dan Luvizzi, que eu sempre uso aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição pra quem tiver desesperado, tem um brush de criar árvores, né, ele tem um criador de florestas, assim, automático, vamos dizer. E eu nunca consegui usar ele muito bem, porque ele acaba criando uma imagem que é bem opaca, né, bem silhuetada. E o bom que em cenas noturnas como essa daí funciona muito bem, né, só algumas silhuetas ali, das árvores, e isso eu acho que deu um toque muito legal, né, incrível como natureza sempre dá uma consistência, né, porque esses elementos naturais, como pedras, grama, nuvens, a própria lua, montanhas, árvores, tudo isso é o mundo, né, tudo isso adiciona um contexto muito interessante pra sua arte, então, se você desenha isso com pouca frequência, eu recomendo que você faça mais. Eu preciso fazer mais cenas urbanas, né, mas eu gosto muito dessas cenas mais naturais, porque elas têm tudo isso. Então, isso aí, galera, mais um vídeo antigo aqui que eu consegui trazer pra vocês de algum jeito, espero que tenha sido divertido. Uma coisa que eu só queria fazer nessa cena ainda era dar um pouquinho mais de destaque pro ET que tá ali escondido, né, e lógico, eu acabei não falando nada sobre a minha cena, né, a minha cena é um ET que acabou de chegar aí numa fazenda, e ele tá escondido, né, tentando buscar abrigo dos humanos que estão provavelmente caçando eles, se eles acharem o ET eles vão dar tiro, né, eu acho que é assim que funciona. Então, e eu queria também brincar um pouquinho com aquela ideia de a casa do cara é como se fosse uma nave espacial, né, tem um raio de luz e dele sai um ser, né, que no caso é o humano, eu queria inverter essa linhagem de luzes sendo uma nave, e aqui a luz é uma casa, né, eu queria inverter os papéis. E este é o nosso desenho, pessoal, espero que vocês tenham curtido mais este vídeo aqui no canal do Palabra Nerd, vocês podem ver aí todos os ângulos de dentro desse negócio, aí tem o cara em mais destaque, eu também vou mostrar o ETzinho pra vocês, e também vou mostrar a imagem primeira que eu fiz, e a segunda imagem que eu fiz. E esse daí é o resultado final. Espero que vocês tenham curtido, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo, me digam aí se vocês gostaram do planejamento do Sketch Time aí, do estudo de observação, aplicação de estudo, dessa programação mais fixa, e se tiver beleza, comentem aí. É isso aí, pessoal, eu vejo vocês na próxima, valeu e falou! Tchau, 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 tchau Obrigado.